Ei, papagaio, ei, pampoca, ei, papagaio, ei, pampoca, que esperança, que sumiu, sumiu, sumiu. Lá vem a turma. Ué? Que que houve, Paco? Tá todo cabisbaixo. Sim, que às vezes me dão uma saudade de meus amigos de Argentina. Ai, eu sei como é que é. Sabe? Sim, porque às vezes eu também sinto saudade dos meus amigos de Manaus. A gente até se fala pelo computador de vez em quando, mas não é a mesma coisa. E como é que faz isso? É, é que tem um programa de computador que deixa tu falar com as pessoas. Hum? 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 Ei! Ah tá! Espera aí! Eu ainda não te mostrei a mala mágica! Que mala mágica? É uma mala mágica! Tive uma ideia! Vem comigo! Tu vai se distrair e vai se sentir melhor! Vem! Eba! Não vejo a hora de ver esta mala, esta caixa mágica! Está pronto? Sim, claro! Claro! Então, um, dois, três! Mala mágica! Eba! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Agora, outro desafio. E aí, que tal descobrir outras posturas e desafios? Mas lembre-se, equilibre-se. No avião, saída de emergência. Bom dia! Está no ar mais um Jornal Legal. A notícia que veio de Portugal em Manaus. Mas como é que é, Arroba? Eu tenho aqui que esta é a notícia imperial. É a mesma coisa, Anete. Acontece que hoje falaremos sobre o Brasil imperial. E essa história começa com a vinda da família real para o Brasil colônia. Tu sabias que o rei de Portugal já mandou em todo o seu reino aqui da capital do Brasil? Em Brasília? Não, Anete. Na época, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Ah, eu me lembro dessa história. Foi uma época tensa para Portugal, pois havia uma guerra entre dois países muito poderosos, Inglaterra e França. Portugal ficou no meio dessa história e não conseguiu agradar os dois. Até que a França resolveu invadir Portugal. E foi assim que, encorajados pela Inglaterra, a família real e mais membros da corte fizeram todas as suas malas às pressas e embarcaram para o Brasil. Muito bem. Bem bonitinho. Ah, olha o padrão dessa camisa, que coisa mais bonita. Eu adoro ela. E esse paletó, então, cruzes. Pois é, Anete, uma coisa é a gente arrumar a nossa malinha para passar um mês na praia. Outra coisa bem diferente é uma corte inteira empacotando todas as suas roupas enormes e joias para vir para o outro lado do oceano por tempo indeterminado. Para tu teres uma ideia, Anete, cerca de 15 mil pessoas vieram para o Brasil nesta viagem. E depois, o que aconteceu? Ah, a França acabou sendo derrotada. Aí, os portugueses, que tinham ficado em Portugal, começaram a acusar a família real de ter abandonado os súditos e fugido para o Brasil. E o rei teve que voltar. Mas, para tomar conta do Brasil, deixou seu filho Dom Pedro I. Mas, no final da história, Dom Pedro I acabou desobedecendo ao seu pai e proclamando a independência do Brasil com o famoso grito, independência ou morte! Assim, ele virou imperador do Brasil. Oh, entendi. Bom, o nosso tempo está acabando. Este foi o Jornal Legal. A Notícia Imperial. Até porque nós temos que ir para a praia. Ah, é, claro, claro! Ah, olha só o que está acabando. Diário da Nila Meu querido diário, esta semana eu fui cuidar do meu sorriso. Isso mesmo! Diário, eu fui ao dentista. Na sala de espera, eu fiz dois novos amigos. O Marvin e a Maitê. Brinquei com eles um monte. Até que a Rejane me chamou. A Rejane é muito legal. E ela já é minha dentista há um tempinho. Para começar, ela me explicou como é importante escovar os dentes, a língua e me mostrou direitinho como é que se faz. E além da escova, tem que usar o fio dental. Toda essa limpeza é importante. Chegou a hora do exame começar para valer. A Rejane fez um truque super bacana. E uma luz bem grandona apareceu, para ela poder enxergar melhor. Para poder ver a minha boca inteira, ela usou um espelho redondo. E também um ganchinho, para ver se eu não tinha nenhuma cárie entre os dentes. Eu acho que eu ando cuidando muito bem dos meus dentes, porque não tinha nenhuma cárie. Ah, que bom diário! A Rejane e eu ficamos muito contentes. Foi muito legal. E assim foi a minha consulta ao dentista. E por hoje, era só. Tchau, Diário! Tchau! Galeria de Arte Galeria de Arte Cada Dora Oi, Samuca, tudo bom? Oi, Tuca, comigo tá tudo bem, mas e contigo? Tu não tá parecendo muito legal hoje, hein? É, é que eu vim me despedir, Samuca. Se despedir? Mas pra onde tu vai? Eu vou aí pra uma cidadezinha com a minha família nesse feriadão. Vou visitar uma tia. Ai, vai ser horrível! Horrível por quê, hein? Tu vai visitar um lugar novo, vai fazer um monte de novos amigos? Que nada! A Bete já me falou que a tia mora num fim de mundo. Eu queria mesmo era passar o feriadão aqui com os meus amigos. Mas cadê o teu espírito de aventura, rapaz? A gente pode fazer amigos em qualquer lugar. Tu não vê o Paco, por exemplo? É filho do Zecão? Não, não. Esse é outro Paco. O Paco que eu tô falando é o papagaio do livro que eu tô lendo aqui, ó. Quer dar uma olhada? Claro! O livro se chama Curro Paco Papaco. É, e foi escrito pela Ana Maria Machado. Ele conta a história de um papagaio chamado Paco que vivia em uma cidadezinha, como bicho de estimação do dono de uma mercearia. E eles eram amigos? Que nada! O Paco vivia com a perna presa numa corrente e não podia nem cantar. Mas um dia, o Paco se soltou da corrente e fugiu da gaiola pra bem longe do seu Manuel. Ele voou até o porto, onde conheceu o capitão de um navio. Os dois ficaram bem amigos e o capitão aceitou o Paco como seu novo mascote. Mas o capitão não botou ele numa gaiola? Não mesmo! O capitão deixou o Paco livre para cantar e dançar. E os dois viajaram muito juntos. E o papagaio fez um montão de amigos. Uh! E como é que eram essas viagens, Samuca? Ah! Tu não quer levar o livro pra ler durante a viagem? Assim tu te distrai até chegar lá. Boa, Samuca! É? Mas o que eu quero mesmo é conhecer logo novos lugares, novos amigos nessas viagens. Que nem o papagaio Paco, né? Hoje é meu aniversário. É um dia sem igual. Eu queria que hoje fosse um feriado nacional. Tchau, tchau. Tchau, tchau.